Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos ao primeiro episódio de Minecraft UFC Monstros Entro rápida, bolada, tunada, porque eu tô animado, mano, eu tô animado com esse modpack Eu quero começar Lajota Try Hard e, mano, vou falar um bagulho aqui agora, mano, agora Eu sou o único que está invicto a três modpacks, na real, na série toda Eu sou o único que tá invicto até agora E se confiar que o Lajota vai continuar agora, mano, pega aí, se inscreve no canal, deixa o gostei, ativa o sininho Que essa semana vai ser muito importante pra gente saber se a gente vai continuar invicto ou não Se a gente vai poder ter chance de ganhar o torneio ou não E bora atrás dos 20 mil Porém, tem uma coisa, é... Não é aquela fadinha ali Esse Minecraft UFC de Monstros, ele é interessante Ele não é só monstros lá fora, a gente também virou monstro Tem algumas classes no modpack que foram sorteadas E, bom, como todas as classes foram sorteadas, a que eu fui sorteado é uma até que é bem interessante Vocês vão ver, eu sou o Shulker, Shulk no caso, né Parente dos Shulkers, os corpos do Shulk são protegidos por uma pele semelhante a um casco Inventário do Shulkers, aí que é o bagulho legal Possui e possui acesso a nove espaços bônus em seu inventário Que mantém itens após a morte E, bom, como cada pessoa da série vai poder usar sua habilidade na batalha Eu vou ter nove slots a mais na batalha Mano, muito bom Pele impenetrável Mesmo sem estar vestindo armadura, sua pele possui uma proteção natural Uh, isso é legal Será que se eu tiver com armadura, então ele pega proteção natural mais da armadura? Tem que testar Braços fortes, que nem comigo não Você é forte o suficiente para quebrar pedras sem precisar de uma picareta Bom, bom E desajeitado A maneira com qual suas mãos são formadas te impossibilita de usar escudo Tá de boa, tá de boa Mas vai no soco mesmo Bone e boca Você cansa mais rápido que os outros fazendo com que precise comer mais Legal, legal, se eu fizer uma forma de comida boa É, somos um Shulkers, isso vai ser interessante E, bom, pra abrir o nosso inventário, o Shulkers é G É, a gente tem, literalmente Parece, parece um, parece Não sei o que que é isso Parece um funil, mãe Os Zuzi tem que ficar aqui Por mais que eu morra, eles continuam aqui Enfim, ó Eu tentei fazer minha skin, ó Eu testei vários skins de Shulkers E Shulkers não é muito feio pra skin Daí eu pensei o seguinte Vou pegar minha skin padrão, bonitinha Vou deixar ela mais roxa Que é a cor do Shulkers E daí eu vou botar uma lupa e uma bota de Shulkers Pra na hora de dar o soco sair o casco do Shulkers Que é duro Achei legal a ideia, eu achei legal, mano Enfim, mal posso esperar pelas funarts que vocês vão fazer E mandar lá no Discord, mano Eu tô muito animado Enfim, já pegamos madeira E antes da gente fazer aquele famoso Ó, ó, isso aí, ó Antes da gente fazer aquele famoso esqueminha lá Que a gente faz de fazer uma pequena de madeira Blá, 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 blá Evoluir Vamos ver se a nossa habilidade de Shulkers Quebrando pedra vai funcionar também Peraí, vai que dropa pedra Ah, legal Pulamos o processo de evolução do Minecraft Isso é bom E bom, tem várias coisas diferentes nesse modpack Como todos os outros, no caso Que sempre coisa que a gente não conhece Coisa novidade Ah, e eu tenho uma waystone aqui de vila Então eu acho que aqui vai ser a vila Depois tem que pegar uma partilha daqui bem da hora pra mim, então Enfim, nesse modpack tem muitas coisas bem diferentes Deixa eu mostrar pra vocês algumas E bom, como tem 64 páginas de itens Tem muitas coisas Exemplo Tem esse Travel Anchors Não sei lá o que é isso Tem um Mobcatcher que parece legal Ó, tem Toalete Forest Tem Forest Craft Tem Pandora Creatures Silent Gems Silent Gear Tem Ice and Fire Ah, tem um bilhão de modos de criatura E outro bagulho que eu percebi bem estranho É que aqui no meu inventário tem um papelzinho Tem sua existência Eu tenho resistência aqui no Oakback Redução de dano Redução de um bilhão de coisa E dá pra upar minha inteligência A sorte Velocidade Força Dá pra upar várias coisas Eu tenho que descobrir que mod que faz isso pra poder melhorar depois Mas isso é bem legal Ah, eu descobri um bagulho aqui, gente Eu vi aqui no meu inventário, na real Que eu vim com um pacote de diagramas Contei alguns diagramas para fabricação de equipamentos Botão direito para abrir E vamos ver o que é E, é, eu tinha meus filhos me atacando Eu não... Essa proteção de armadura é boa Nem senti o dano É, isso é bom Isso é bem boa, essa proteção natural Essa proteção natural é bem boa Vocês viram agora, né? O rolê é essa barrinha de fome Que eu não entendo muito bem ela Enfim, deixa eu ligar direto nesse negócio aqui pra gente ver o que é Tá O que é isso? Eu acho que eu entendi Eu acho que esse mod é tipo um Tinkers A gente pode fazer basicamente o que a gente quiser com tudo Peraí, peraí que eu tive ideia, gente Peraí que eu tive ideia Na teoria, se eu pegar aqui Aqui e aqui Tá bom Eu vou pegar um desse bagulho de graveto E um de pedra e um de cobre E fazer um desse daqui Daí agora eu venho, boto duas pedras O graveto de cobre E o bagulho da picareta Não? Não, 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 peraí Ó, se eu fizer a picareta quase inteira assim de cobre Ela vai ter 132 de durabilidade E vai minerar nível ferro E a velocidade de mineração vai ser 5.51 Tá, eu não tenho certeza ainda sobre Mas eu gostei, eu gostei É um mod diferente Dá pra gente fazer picaretas e idens diferentes Então vamos usar isso aqui por enquanto só pra testar Depois a gente vai mudando Mas eu fiquei feliz já Bom, como minha comida já tá na metade Deixa eu pegar uns franguinhos aqui Porque querendo ou não Infelizmente como a nossa classe é Shooker A gente sente mais fome que todo mundo Até por uma tarefa normal como minerar A gente vai passar perto E acho que essa que é a treta de ser Shooker Uma coisa que eu fiquei triste É que por mais que eu sentia um Shooker Eu não posso fazer a chegada E as pessoas fazem assim ó E daí jogar aquele bagulho ali Que a pessoa voa, sabe? Não dá Uh, será que alguém pegou aquela Mano, com certeza alguém pegou aquela torre Nossa, eu já tô num nível que eu não posso correr Vou ter que esquentar Eu falei no chat sem querer Cama boy, dorme aí Em vez de falar câmera boy Tadinho, eu duvido Bom, como na teoria a gente já tem Uma proteção natural que é uma armadura E dano extra por ser um Shooker Eu vou explorar essa dungeon aqui de boa Caso tenha coisa aqui E um bagulho que eu tava pensando É, eu tava precisando fazer uma casa Um pouco mais Shooker Um pouco mais roxa Que tal se a gente for pro The End no próximo vídeo já? Eu tô pensando já Eu vou ir pro The End já no próximo vídeo É mano, já Ó, vou pegar essa lanterna aqui Uma boa Para de nascer Eu vou quebrar, tô nem aí Para de nascer Gente, eu preciso que vocês me parem de nascer Porque eu quero pegar esse peitoral aqui pra mim Vamos ver se protege mais Não, fica pra trás aí, tô nem aí Galera, tem uma proteção natural Não adianta vocês me atacar Ataca o Shooker Uh, dropou alguma coisa Mano, eu vi que dropou alguma coisa Tenho certeza Dropou um bagulhinho vermelho Haha, tô ridivertido, engraçado Opa Opa Deixa eu guardar todos esses diagramas aqui Nesse meu inventário extra Eu pego tudo aqui já Tá bom Deixa eu ver o que mais dá pra guardar aqui Esse aqui dá pra guardar aqui Coisas importantes que eu não posso perder Hum Disco musical Deixa eu dar uma olhada no andar de baixo agora Cara, pior que eu tô achando muito bagulho E eu não sei pra que que serve metade Mas eu acho que tudo é importante Ó, infinidade e repulsão não é tanto não Então esse daqui eu não vou guardar não Ó, peguei esses três trigos E fiz um pão Por causa que nosso personagem vai ficar com fome toda hora mesmo Então, pra gente é bom Pera, tinha alguma coisa nesse andar aqui que eu tinha que passar? Ah, oi gente, tudo bom? Tô de boa, tá bom? Não quero brigar não Tá bom Olá Mano, se eles ficarem enchendo o saco Eu vou fazer uma espada desse minério do baú Ó, dropou alguma coisa de novo, vocês viram? Cara, eu nem levo dano, mano Que da hora Eu nem levo dano Pera aí, pera aí, pera aí Oi? Ah, oi Vex Tá, eu ia fazer uma espada diferenciada Mas eu tenho que matar esse Vex Vex Calma aqui Esse bicho é forte porque ele ignora a armadura Ó Ó, quando eu pego ele vem direto pra mim Uuuuh Que que isso faz? Ah, ele me deu Me dá redução de dano Que da hora Esse baú aqui Mano, tem muita coisa que eu não sei pra que que serve aqui Eu quero pegar Tá, isso aqui é inútil Isso aqui dá pra jogar fora Essas madeirinhas eu vou jogar fora porque eu tenho mais Balde Balde é três ferros Três ferros é bom Sai daqui e sai de armadura Calma, calma Sai Mano, eu sou o Shooker Vem Vai ser só Acabou? Mais um Acabou? Não, tem mais Boa, agora acabou Opa Piqueza de ferro Você sai Ó Areia da alma eu não preciso Esmeralda É legal Mas dá pra conseguir com aldeão O mapa das Opa Mapa da masmorra enterrada Esse eu quero Tá O que eu posso jogar fora daqui O problema de eu jogar as coisas fora É que como eu acabei de começar no modpack Eu não sei o que é e o que não é raro Ah mano, toda hora eu tô com fome Eu vou comer essa maçadurada já Tô nem aí Pronto, liberamos espaço Tem mais um baú Mas esse espaço vai pro lixo Tá, nada daqui é útil pelo menos E aqui tá com muita cara de lugar que vai ter um baú Deixa eu quebrar Ah, não teve Legal E... Bloco de ouro, legal Primeiro episódio já Dominamos uma torre aqui Estamos cheios dos itens Agora eu vou ter que fazer um baú Tá bom, vamos voltar tudo E vamos até a localização Da possível vila Lá eu vou escolher um terreninho pra mim rapidão Só pra colocar alguns baús E chamar de meu lar Daí eu consigo guardar os itens que eu tenho E eu posso ver o que eu vou fazer depois Tava falando com o Bruninho Ele morreu muito bem já Olha o chat Galera, é o seguinte, mano Eu tô pensando Ih, tem esse lago feio aqui Eu queria fazer minha casa aqui Só que eu não vi que tinha esses crombos aqui Vai dar um maior trabalho arrumar Se bem que eu botei umas ferramentas boas Tá, aqui vai ser minha área Área do lajota Deixa eu fazer dois baús aqui rapidão E guardar tudo que eu tenho Vou ter que fazer uma plaquinha também, né? Pra ninguém pegar nada E a área do lajota Coloquei, não roube nada, por favor Vou usar tudo em vídeo Porque eu quero testar tudo, na real Esse modpack é muito diferente Eu tô animado com ele Vamos finalmente fazer uma caminha Pra não poder mimir Levar o baldinho pra não morrer Nossa, eu preciso urgente De uma farminha de comida Quer saber? Só pra gente não ter problema com comida Já que a nossa raça realmente Tem um problema sério com isso Eu vou dar um jeito disso agora, quer ver? Opa, ó Temos um visitante Beleza Consegui pegar aqui uma sementinha Quebrando o chão E o que é isso aqui? Uh, isso aqui é comida Dá pra fazer sanduíche de geleia Cara, eu tava fazendo pão Foi uma coisa muito incrível, né? Bom, vou passar aqui pela Pela bordinha da praia Pegando todos esses jellyfish aqui Que é, o que que é mesmo? Água viva Pegando todas essas Geleias de água viva Mano, isso é muito Bob Esponja E agora A gente vem aqui, ó Plantar um E vamos ficar plantando um pouquinho aqui Infelizmente ele não tá com aquele mod Que deixa mais rápido a plantação Mas também serve ainda Vamos continuar plantando Mano, dá pra fazer uma rede De pescar água viva, mano Outra hora nós faz isso Bom, eu plantei um pouquinho aqui Bom, plantei alguns pães Como vocês acabaram de ver aqui E eu já não consigo correr Tá, essa fome é uma droga Fazer tudo em pão Olha, essa geleia azul Ela é mais rara Porque, ó Um pão dela Recupera isso daqui tudo E já desse anormal aqui Recupera isso só Que ainda é bastante Enfim Agora a gente vai viver De comer sanduíche de geleia De água viva Porque isso funciona É sobre isso Não passar fome O esquema é continuar Arrumando ossos de esqueletos Que não é tão difícil Já que pela de noite Eu não morro pra eles Achar mais dungeons Pegar mais coisinha de água viva Que a tadinha morre sozinha Nem precisa matar E com isso A gente vai ter comida E vai poder ruxar Pro The End Pra ir fazer a nossa casa Mano, muito da hora Ruxar no The End No segundo episódio E deixa eu dar uma olhada Nesse bioma aqui Qual que é o nome dele? Ah, não mostra, né? E bom, eu tô olhando aqui No mapinha Não sei se vocês conseguem ver também Mas bem aqui É o bioma de Campos de água viva, mano É literalmente o bioma Do Bob Esponja mesmo E olha que legal É tão Bob Esponja Que quando eu saio da água Olha como que fica o céu Que legal Igual a Bob Esponja Que da hora Mano Dá pra fazer a grana Do Bob Esponja Dá pra fazer hambúrguer de sirê E dá pra fazer Aquele sorvete lá Que tem no filme do Bob Esponja E a armadura Da Sandy Eu levaria Eu tenho muito slot Dá pra eu levar Um montão de hambúrguer de sirê, mano Que da hora Que da hora Porém, não agora Porque nesse exato momento Eu preciso ruxar Pro The End Pra poder pegar os blocos Da nossa casa Ficar atunado E lá já estará em hard Mas eu vou ficar pro próximo episódio Que sai amanhã E se você quiser Dois vídeos amanhã Tem que estourar Esse vídeo de gostei Na última semana O feedback do canal Deu uma caída Por causa que eu fiquei Um dia só sem postar E o YouTube matou Meu canal Sei lá por quê Ou só vocês Não quiseram mais ver Porém, vamos ver Se essa semana Eu vou cuidar Uma reerguidona E se não é bom Mas posta dois vídeos Por dia, tá bom? Enfim Esse foi o vídeo Espero que você tenha gostado Do primeiro episódio De Minecraft É pra ser monstro Vejo você no próximo É nóis Falou Ué, ó, ó